Se liga aí o que tá acontecendo aqui ó galera, ó lá, ó o freio, só um lado da perna dele tá funcionando, a gente já calibrou os botão aqui ó, tudo o outro já tá no máximo ali e ele não dá, apesar que ele tá configurado do jeito certo, sem corte galera, sem corte rapidão aqui pra vocês entenderem o procedimento hein mano, se liga que é rapidão, você vai precisar aqui ó, pra esse trampo de uma Allen 5, eu já tô soltando aqui e a gente vai precisar mexer aqui ó galera, vamos precisar mexer nesse parafusinho aqui ó, antes da gente desmontar ela, a gente precisa soltar a pastilha, a sapata, pra senão ela não sai daqui, aí agora a gente solta aqui, às vezes pode ser que escapou aqui a molinha, se for esse o caso, é só desmontar e montar, mas provavelmente é falta de lubrificação, vambora, sem enrolação, mequizado, vamos ver como que tá, tá livre galera, não tá enroscando tanto não, deixa eu ver, o outro tá com mais pressão ó, bem mais pressão galera, vamos ver o que aconteceu aqui, será que a molinha escapou? freio que não, freio de alumínio não costuma escapar a molinha não, escapou, escapou, escapou galera, tá escapado lá ó, ó lá ó, deixa eu tirar esse plástico daqui, vocês vão conseguir compreender, ó lá ó, ó lá Cátia, ó lá, será que vocês conseguem compreender lá ó, ó lá dentro ó, a molinha saiu da posição galera, agora pra gente consertar isso aqui, a gente precisa tirar a molinha daqui, deixa eu travar aqui, que eu quero sem corte galera, pra vocês entenderem a real mecânica hein, aí ó, bora meu filho, trave aí, aí ó, agora vamos puxar a molinha aqui, ó lá, tá até difícil de sair ela ó, ó só, bora minha filha, sai daí, olha, ela não é difícil assim de sair não galera, enroscou lá dentro ó, então menos mal, não era sujeira, galera, é esse esquema aqui ó, com uma Allen 2, uma Allen 2, eu vou soltar esse parafuso aqui, pode ser que ele mesmo tá enroscando o próprio parafuso lá ó, ele mesmo tá enroscando galera, olha como tá duro ó, eita, será que estragamos o freio? Estragamos não que isso aqui solta infelizmente né, e galera, olha lá ó, saiu um pedaço de alumínio, a ponta desse negócio não é alumínio não, olha lá galera, a mola tá, a mola enroscou mesmo cara, olha aí, caraca aí ó, é isso que é bom mano, esses bagulho aqui que é top acontecer, vai, vai, fica comigo aí galera, não abandona não, pelo amor de Deus, olha lá ó galera, escapou a mola cara, então a gente vai fazer o que? a gente vai voltar esse parafusinho de volta, aqui tá mequisado, tá até lubrificado lá galera, tá top lá, vamos voltar aqui, vamos ver se ele vai ter rosca aqui, de boa, tomara que tenha rosca hein galera, que não tem espanada rosca, tá meio duro hein, tá durão galera, mas não tem problema, vamos ver, tá pegando rosca, tá duro mas tá pegando rosca, olha lá ó, apareceu lá no final ó, já apareceu lá, acho que aqui tá bom, agora a gente volta a molinha de novo galera, molinha essa perninha ó, ela vai encaixada lá no parafusinho ó, tá vendo o parafusinho lá? a gente vai colocar na cabecinha do parafuso, deixa eu mostrar pra vocês bem detalhado lá ó, olha lá o pretinho lá, tá vendo? eu vou colocar essa pecinha na frente dele, que essa função aqui, esse parafusinho ele vai empurrar essa molinha, essa é a função dele, entendeu? por isso que esse freio não tava legal, aí ó, encaixou de boa, vocês viram? sem dificuldade, é assim mesmo que ela tem que funcionar, sem dificuldade nenhuma, agora a gente volta a mola, e agora a gente volta lá no freio galera, só voltar lá no freio ó, sem corte hein galera, já vamos pra 4 minutos aí mano, puta enrolação, vambora, já voltei o freio aqui, vamos ver como que ele tá agora, ah, agora sim meu parceiro, fica vendo chato, vambora, vambora, sem corte, deixa o like galera, deixa o like, deixa o comentário, tamo junto, quer aprender mais sobre essa mecânica, tá ligado né mano, chama nós aí, agora vamos calibrar a pastilha, a sapata, aqui ó, calibra ela aqui, deixa eu tirar o zoom pra vocês verem aqui minha quizada, agora, se liga aqui ó, o outro lado nós vamos ajudar também ó, segura os dois lados aqui, calibra a sapata, deixa a sapata na posição que você quer, ela já tá aqui ó, calibradinha, segurei apertado galera, se liga no macete, se liga no macete aí ó, 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 apertou, soltou, apertou, soltou, apertou, soltou, apertou, soltou, a ferramenta andando mais ó, ela indo mais ó, por que que tá, o que que tá acontecendo aqui? esse processo é pra gente calibrar as arruelas espacionárias galera, a gente precisa calibrar ela ó, calibrei, mas a sapata ficou fora de posição, não tem problema, a gente vem aqui ó, no olhômetro, vem puxando a sapata, faz uma força puxando ela ó, com a ferramenta puxando também, calibrei ela de novo, agora eu seguro a sapata pra gente fazer o travamento né, tem que fazer o travamento da sapata, senão ela sai daqui ó, aí ó, ó lá ó, a sapata como tá ó, chapadinha agora no aro, vamos ver agora chat, vamos ver se deu bom, será que deu bom, vamos ver, vamos ver agora, ó, ó quanto ficou com pressão, então eu não quero mexer mais naquele lá, eu vou mexer nesse aqui agora, ó lá, agora sim hein chat, ó lá ó, agora sim, agora você vai apertando aqui, já fomos pra quanto? ó ó, sete minutos já hein galera, ó que demorou pra caramba mano, sem corte meu parceiro, aí ó galera, aí ó, ó, esse ainda tá trabalhando bastante ó, vamos soltar um pouquinho ele aqui ó, aí ó, já era galera, esquece ó, ó, os dois freios funcionando, é isso aí galera, se vocês querem aprender mais esse tipo de mecânica aqui ó, deixa o comentário aí, deixa o likezão e tamo junto hein. Tchau.